Música Para esse primeiro faça você mesmo, vocês vão precisar de um pregador E aí pega uma tinta preta e pinta todo esse pregador Depois que estiver seco, eu vou deixar lá no blog o molde de uma asa de morcego para vocês pegarem Vocês passem para um EVA preto, corte dois iguais e cole na lateral do pregador e assim fazendo um morcego Esse morcego vocês podem usar tanto para decoração amarrado num barbante como para lembrancinha da festa Música 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 Música